CD volume 60 do DJ Maninho Alô William Lima, se embora você é pro Brasil, amizadinho do rebeldejo Alô meu amigo André Renner, tamo junto, deixa comigo Não encontra amor na casa O jeito é buscar na rua Nosso amor dá pra dançar E a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar Vou passar a madrugada Procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Conviver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Não, não, não Conviver com esse amor Você está curtindo o CD volume 60 do DJ Maninho Vou viver a minha vida Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não, não, não Só não quero é voltar Não, não, não Vou viver a minha vida Vou viver a minha vida Vou viver com esse amor Bem que eu poderia encontrar Um novo amor Bem que eu poderia tentar te esquecer Mas você fez de um jeito que meu coração chorou Ele só quer saber de você Já rodei várias calmas diferentes Mas a hora que a solda você não mente Solda você não mente Papai, eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Eita papai Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente Senta diferente Senta diferente das iguais Eita papai Chama Tira o pau Cara de novo Tava pedindo, né? Então toma Chama Sone para me dar uma pai Eu poderia encontrar um novo amor Eu poderia tentar te esquecer Mas você fez de um jeito que meu coração chorou Ele só quer saber de você Já rodei várias calmas diferentes Mas a hora que a solda você não mente Solda você não mente Cedevo 1 e 60 Do DJ Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais Eita papai Eu não te largo Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais Eu não te largo Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Eita papai Como é que não volta? É um golpe baixo desse Chega lá Bota do briseiro Bota da pensão É pra bater no paridão Se é mais uma do DJ, tu já sabe que é aqui Eu sou o Danidão CD Vol. 60 do DJ Maninho Seu atração e sua energia é a coisa mais brinda pra ser real Onde é que tá nessa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal Já nos passo pra lá pra cá, venço em bar eu vou E em barro do sol, eu quase morri de amor Tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Já tá no meio do DJ Tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando Tá, 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 tá Eu com a nota de peça, vai estar Eu quero ver você dançar pra mim Eu faço a rosa, rosa, tipo a piridinha Vai rebolando, vai rebolando É só pra mim É só pra estar Eu quero ver você dançar pra mim Eu faço a rosa, rosa, tipo a piridinha Vai rebolando, vai rebolando CD Vol. 60 do DJ Maninho Música Os passo pra lá pra cá, venço em bar eu vou Para quem era, BRUMA, os barrigos e soeni Eu quase morr de amor E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando Tá, tá movimentando E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Ó, meu cara Na noite dessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Na praça rosa, rosa, tipo a bebê Vai rebolando, vai rebolando Essa bunda dessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Na praça rosa, tipo a bebê Vai rebolando, vai rebolando Você está curtindo O CD volume 60 Do DJ Maninho Oi, bebê Meu tio de jantar que eu vou aí Te vem Vai ter saudade de você Vai ter saudade de você Como a gente é sempre assim Eu te ligo, tu liga pra mim Inclusive eu esqueci O que você sabe fazer? Eu tô querendo lembrar A tua sentada no meu colo de avogar Dei sonho, dei subindo Depois tu galopa Esse que tu gosta Esse que tu gosta Ah, oh, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo de avogar Dei sonho, dei subindo Depois tu galopa Esse que tu gosta Esse que tu gosta Ah, oh, eu tô querendo relembrar CD volume 60 Do DJ Maninho Oi, bebê Meu tio de jantar que eu vou aí Te vem Vai ter saudade de você Vai ter saudade de você Como a gente é sempre assim Eu te ligo, tu liga pra mim Inclusive eu esqueci O que você sabe fazer? Eu tô querendo lembrar A tua sentada no meu colo de avogar Dei sonho, dei subindo Depois tu galopa Esse que tu gosta Esse que tu gosta Ah, oh, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo de avogar Dei sonho, dei subindo Depois tu galopa Esse que tu gosta Esse que tu gosta Ah, oh, eu tô querendo relembrar CD volume 60 Do DJ Maninho Povardia Da sua parte Da sua parte Como é que cê teve coragem Quando eu vim Não acreditei Saindo do motel Que eu já te levei Não adianta negar Eu tenho como provar Que era tu Que era tu Que era tu Encima da moto Daquele pau no philanthrop Encima da moto Daquele pau no racket Que era tu Que era tu Em cima da moto Daquele pau no garment Em cima da moto daquele pau do cão Era tu Cê é mais um ano de eritim TG, TG, TG Não estou nada, não, não Povardia pra sua parte Como é que cê teve coragem? Quando eu vim, não acreditei Saindo do motel que eu já te levei Não adianta negar Eu tenho como provar Que era tu Que era tu Em cima da moto daquele pau do cão Em cima da moto daquele pau do cão Que era tu Que era tu Em cima da moto daquele pau do cão Em cima da moto daquele pau do cão Você está curtindo o CD Vol. 60 do DJ Maninho. DJ Maninho. S Esqueci, eu sinto que tudo acabou, cato difícil, difícil pra me aceitar o fim do nosso Momento, nossos momentos, sempre um lindário, agora é a hora de recomeçar, não posso dizer Não ritmo que chorei com você, não ritmo que só me fez sofrer O amor vai se arrepender Então, a mim Minha dica que me lembra dos meus feijos como um dia Que vai sentir saudade da minha colônia Então, a mim Minha dica que me lembra dos meus feijos como um dia Que vai sentir saudade da minha colônia Então, a mim Minha dica que me lembra dos meus feijos como um dia Que vai sentir saudade da minha colônia Minha dica que me lembra dos meus feijos como um dia Minha dica que me lembra dos meus feijos como um dia Que vai sentir saudade da minha colônia Então, a mim Minha dica que me lembra dos meus feijos como um dia Minha dica que me lembra dos meus feijos como um dia Que vai sentir saudade da minha colônia Minha dica que me lembra dos meus feijos como um dia Que vai sentir saudade da minha colônia Minha dica que me lembra dos meus feijos como um dia Que vai sentir saudade da minha colônia Minha dica que me lembra dos meus feijos como um dia Minha dica que me lembra dos meus feijos como um dia Minha dica que me lembra dos meus feijos como um dia Minha dica que me lembra dos meus feijos como um dia Minha dica que me lembra dos meus feijos como um dia Minha dica que me lembra dos meus feijos como um dia Minha dica que me lembra dos meus feijos como um dia Minha dica que me lembra dos meus feijos como um dia Minha dica que me lembra dos meus feijos como um dia CD Volume 60 Do DJ Maninho Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choram na dispensa No chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela CD Volume 60 Do DJ Maninho E choram na dispensa No chuveiro quente No chuveiro quente No chuveiro quente No chuveiro quente No filme de romance Bom, eu vou falar pro meu amor Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela CD Volume 60 Do DJ Maninho Doxa amarela Pra ver um filme lá em casa Mal sabe ela Que a minha TV tá estragada Doxa amarela Pra tomar um ginataça Mas depois o que eu fizer com ela Ela vai pedir água Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão batando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga com a mão Ela vai ir Vai lá em casa hoje Bebe o masco lindo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu bico Vai lá em casa hoje Bebe o masco lindo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu bico Eu vou falar do meu bico Porque ele me vede sem roupa Eu faço o meu bico CD Volume 60 Do DJ Maninho Com a carinha de apaixonado E as roupas pelo chão batando Pelo trato que eu vou dar nela Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ele liga pra baixo do meu bico Vai lá em casa hoje Vai lá em casa hoje Vai lá em casa hoje Bebe o masco lindo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu bico Vai lá em casa hoje De volume 60 Do DJ Maninho Mas eu já vivei até onde deu Mas hoje o bebido eu Por isso eu liguei Só pra saber se tá bem Você em mim Tá se arrumando Em frente ao espelho Com aquele decote E um batom vermelho E um perfume Com cheiro de farra É hoje que a minha vida para Olha se quiser beijar Deixa a boca da garra Acorda com alguém Acorda só com uma ressaca Se ficar com o outro Não me fugue, não poste Pelo amor de Deus Me supere em off Se quiser beijar Deixa a boca na garra Acorda com alguém Acorda só com uma ressaca Se ficar com o outro Não me fugue, não poste Pelo amor de Deus Me supere em off Só pra ouvir Não dá não é suborte CD volume 60 Do DJ Maninho E deve tá se arrumando Em frente ao espelho Com aquele decote E um batom vermelho E um perfume Com cheiro de farra É hoje que a minha vida para Se quiser beijar Deixa a boca da garra Acorda com alguém Acorda só com uma ressaca Se ficar com o outro Não me fugue, não poste Pelo amor de Deus Me supere em off Se quiser beijar Acorda com alguém Acorda só com uma ressaca Se ficar com o outro Não me fugue, não poste Pelo amor de Deus Me supere em off Ei! O sapatão machucando O sapatão machucando O sapatão machucando Você está curtindo O CD volume 60 Do DJ Maninho Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano E tô te procurando Pra dizer Hoje a farsa vai acabar Se não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar O momento deve estar feliz E achando que ganhou Não perde nada Acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás Mas com o outro Que é sã Tá sem casa, sem rumo E você é o único sã E agora será que aguenta A barra sozinha? Se sabia de tudo Se vira a culpa não é minha O seu teme O que não vale nada Estou te deitando Fui das malas lá fora E ele ainda sai chorando Essa conversão por amor Só serviu pra machucar Tá na sua mão Você agora vai pensar Um traidor Me faça esse favor E ei, limpia Eu quero ver você morar No motel Estou te expulsando Do meu coração Assumo as consequências Dessa traição Iê, iê, iê Infiel Agora ela vai fazer O meu papel Daqui um tempo Você vai se acostumar E a gente vai enganar Tá errado Hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava aqui Era bonito demais Dos amigos Delogios Tô citado Tô citado Seus pais Agora você vai embora E quem fica Preciso de atestas Você não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim Doer-se em você Deixa 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 Vai deixando a gente Pra outra hora Vai tentar abrir a porta Desse amor Quando eu tiver jogado a chave Forro Deixa 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 Pra outra hora E quando se dá conta Já passou Quando olhar pra cá Já fui embora Ouvindo o René Já se mude com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer falta de trouxa Outra vez Só tão aprende mesmo Pra você Esse amor Vai ser Isso não passa De um pano De um bebê Que ninguém dá isso A liga pra você Que usa Joga Fora Para de insistir Chega De se iludir O que já tá passando Eu já passei Eu só pedi Se ele não te quer Se ele não te quer Ele tá fazendo Você está curtindo Você está curtindo O CD volume 60 Do DJ Maninho Através desse Venho a comunicar E quem eu chamava de amor Por semana passada Eu veio a me largar Por o intermédio de alguém Na noite de ontem Fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonados Eu venho a público Eu venho a público manifestar-me indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar-me indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Através desse Venho a comunicar Que quem eu chamava de amor Semana passada Eu venho a me largar Por o intermédio de alguém Na noite de ontem Fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonados Eu venho a público manifestar-me indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar-me indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu venho a público manifestar-me indignação Eu venho a público manifestar-me indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco manifestar-me indignação Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado CD volume 60 do DJ Maninho Coloca o capacete aqui lá tem pedrado Chama Bora, 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 que hoje é dia Eu vou lançar brava Chama essa amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar brava Chama essa amiguinha que gostar da cachorrada Typo e se é de puta dona na rapada E se é malvada Typo e se é de puta dona na rapada E se é malvada Eu só quero a sacar um Sentadinha irrepolada Vai ser pa, pa, pa Vanessa malvada Ela se quer Decadinha irrepolada Vai ser pa, pa, pa Vai nessa malvada Ela só quer Fotodão Sentkadinha irrepolada Vai ser papá, papá, planeta malvada CD Vol. 60, do DJ Maninho Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar um bravá Chama essa amiguinha que gosta da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar um bravá Chama essa amiguinha que gosta da cachorrada Frequência de botadona na rabada, essas malvada Frequência de botadona na rabada, essas malvada Chama essa malvada Ela só quer focadão, чемvadinha irregulada Chama essa malvada Ela só quer fofadão, ser fadinha irregulada Vai ser papá, planeta malvada Pra dobrar no verão, no seu faredão Vai! Só queria que você soubesse Que toda a minha mudança de mim Genuinamente conheci Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado por eles, pensando que eu te esconder Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido, não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim E aprendi Mas cadê você? Já me aplaudi Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo, todo mundo, é todo mundo menos você CD volume 60 do DJ Maninho Olha, não é pra te colocar pressão Mas é que eu queria saber se você gostou da minha nova versão Caso não tenha gostado, minha vida tá tudo bem A gente corre esse risco quando muda por alguém E ninguém aprende assim E aprendi Mas cadê você? Pra me aplaudir Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo, todo mundo, todo mundo, é todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, é todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo, é todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo, é todo mundo menos você Você está curtindo o CD volume sessenta do DJ Maninho Parece que você sente cheio de bebida de ontem Sabe que eu tô fraco, aí que entra seu nome na tela do celular E tem que cantar onde você tá Sabe onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha nova séria Você sabe que eu sou incapaz de arruar pra quem faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências mesmo assim doindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu agonho pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências mesmo assim doindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu agonho pra quem já tá fodido CD Vol. 60 do DJ Maninho Você está curtindo o CD Vol. 60 do DJ Maninho? CD Vol. 60 do DJ Maninho É fruto do nosso amor Apenas é uma criança Não entende a minha dor Ele ainda não fala Mas começou a engatinhar E pelos cômodos da casa Parece te procurar Todo dia esta cena Me corta o coração As lágrimas banham meu rosto E vão vingando pelo chão Eu não consigo entender Por que teve que deixar O nosso filho, o nosso amor, o nosso lar E quando ele crescer Como é que eu vou explicar Que a mãe dele nunca mais irá voltar E no céu ela foi morar CD Vol. 60 do DJ Maninho Ele ainda não fala Mas começou a engatinhar E pelos cômodos da casa Parece te procurar Todo dia esta cena Me corta o coração As lágrimas banham meu rosto E vão vingando pelo chão Eu não consigo entender Eu não consigo entender Por que teve que deixar O nosso filho, o nosso amor, o nosso lar E quando ele crescer Como é que eu vou explicar Que a mãe dele nunca mais irá voltar Que no céu ela foi morar Que no céu ela foi morar Que no céu ela foi morar Para de se desligar, para de se desligar Se ele não te quer, se espera, se espera Vem pra madalhe, não sai de prazer Será que está difícil de entender É um homem sem espaço, é que é só de dar Tá de novo com essa pessoa, tô acreditando Vai ter seu papel de dançar, outra vez Você não aprende que é, não é Pra você, você é amor Mas pra ele, isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém na lista, liga pra você Diz e joga fora Para de se desligar, de se iludir O que você tá passando, eu já passei, eu sou bem-vindo Se ele não te quer, se espera Se ele não te quer, se espera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Comente pra mim que dessa vez você vai falar não Se ele não te quer, se espera Se ele não te quer, se espera CD volume 60 do DJ Maninho Pra você, você é amor Mas pra ele, isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém na lista, liga pra você Diz e joga fora Hora de se desligar, de se iludir O que você tá passando, eu já passei, eu sou bem-vindo Se ele não te quer, se espera Se ele não te quer, se espera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Comente pra mim que dessa vez você vai falar não Se ele não te quer, se espera Se ele não te quer, se espera Se ele não te quer, se espera Hora de se desligar, de se iludir O que você tá passando, eu já passei, eu sou bem-vindo Se ele não te quer, se espera Se ele não te quer, se espera Já foi a maior alegria do meu coração Depois, que eu vi a maior decepção Devia ter pensado antes De trocar sua vida por nós Como é que ainda tem coragem De pedir outra chance E pra mandar um mensagem pra quem? Querido, voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender? Que o online sem resposta é resposta E pra mandar um mensagem pra quem? Querido, voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender? Que o online sem resposta é resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Já foi a maior alegria do meu coração Depois, que eu vi a maior decepção Devia ter pensado antes De trocar sua vida por nós Como é que ainda tem coragem De pedir outra chance E pra mandar um mensagem pra quem? Querido, voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender? Que o online sem resposta é resposta E pra mandar um mensagem pra quem? Querido, voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender? Que o online sem resposta é resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Eu cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa CD volume 60 Do DJ Maninho Esse enlargado é assim Perfil atualizado Legenda de salm Largue e começa a sair É só cena de alto Está superado Localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Costa, voltando pra casa Sei, pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico Você tá molhando o volante O som do carro Só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico Você tá molhando o volante Chorando o bastante Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes CD volume 60 Do DJ Maninho Localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Costa, voltando pra casa Seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico Você tá molhando o volante O som do carro Só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico Você tá molhando o volante Chorando o bastante Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes CD volume 60 Do DJ Maninho O teu coração Sentir minha falta Que eu sei Tua boca Não esquece O beijo Que eu te dei O nome disso é Liga na cama Já tá na hora De assumir Que me ama Deus em você Não dá Você sem mim Não dá Deixa esse orgulho Pra lá Aposta na gente Confia na gente Já tô te namorando Aqui na minha mente Aposta na gente Confia na gente Tô vendo os nossos filhos Ali vem sorridente Aposta na gente Aposta na gente Confia na gente Já tô te namorando Aqui na minha mente Aposta na gente Confia na gente Tô vendo os nossos filhos Ali vem sorridente É Rogerinho Alô, Jofinha Alô, Jofinha Alô, Jofinha Alô, Jofinha Alô, Jofinha Alô, Jofinha O teu coração Senti minha falta Que eu sei Tua boca E esquece Esquece o beijo Que eu te dei O nome disso É liga na cama Já tá na hora De assumir Que me ama Eu sem você não dá, você sem mim não dá Deixe esse orgulho pra lá Aposta na gente, confia na gente Já tô te namorando aqui na minha mente Aposta na gente, confia na gente Tô vendo nossos filhos ali bem sorridentes Aposta na gente, confia na gente Já tô te namorando aqui na minha mente Aposta na gente, confia na gente Tô vendo nossos filhos ali bem sorridentes É o Rogerinho Mas ela chega no cheiro do de cabana De salto alto, ela é quem manda E para o hippie em frente o salão Dá um tapa no cabelo, faz pé e mão Se produz toda para o show do Thierry Coroa igual a essa, eu nunca vi Calça de oncinha e cintura e vedon Para os novinhos fica tudo de bom Mas quem manda o novinho é a coroa boa Quem deu esse relógio foi a coroa Esse iPhone academia é a coroa E o novinho curtindo numa boa Mas quem manda o novinho é a coroa boa Quem deu esse relógio foi a coroa Esse iPhone academia é a coroa E o novinho curtindo numa boa Se tem o cabeça branca Também tem a coroa que banca, hein? Isso é Binho Moraes Alô Alves Brisa CD Vol. 60 do DJ Manuno E o novinho fica encantado Com o tratamento que a coroa dá Café na cama e massagem nos pés Essa coroa todo novinho quer Sai desfilando pelo shopping de mostradas A galera olha, o novinho tá de boa Sacolada Nike, beijo na boca A coroa sorridente, o novinho todo contente Mas quem manda o novinho é a coroa boa Quem deu esse relógio foi a coroa E esse iPhone academia é a coroa E o novinho curtindo numa boa Mas quem manda o novinho é a coroa boa Quem deu esse relógio foi a coroa Esse iPhone academia é a coroa E o novinho curtindo numa boa Traz atenção nessa história Pode vir, tá de boa, que hoje ela não vem Disse um amigo meu pra me tranquilizar Cê tá precisando sair, precisando esquecer Hoje é piscina e churrasco atrás que cê vou beber Chegando lá, algum filho da mãe Também chamou ela pra ir e ela foi com o outro E eu que não sou de levar sofrimento pra cá Quando ela foi dar um beijo dele Aqui se passou e eu não vi mais nada Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ler, pros meus olhos molharem Pulei na piscina, tão desesperado Que quando eu caí, foi mágo abraço do ar Pra ver se esse amor morre abogado Pulei na piscina, tão desesperado Que quando eu caí, foi mágo abraço do ar Na piscina, tão desesperado Que quando eu caí, foi mágo abraço do ar Pulei na piscina, só pra ninguém ler, pros meus olhos molharem Pulei na piscina, tão desesperado Que quando eu caí, foi mágo abraço do ar Pulei na piscina, tão desesperado Que quando eu caí, foi mágo abraço do ar Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ler, pros meus olhos molharem Pulei na piscina, tão desesperado Que quando eu caí, foi mágo abraço do ar Pra ver se esse amor morre abogado CD volume 60, do DJ Maninho Se não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro E o Avernavírio cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado comprar o vejante que o meu acabou Mas o material de limpeza limpa a sujeira Não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado comprar o vejante que o meu acabou Mas o material de limpeza limpa a sujeira Não limpa amor Não limpa amor É o Zé Vaqueiro O original CD volume 60, do DJ Maninho Você não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro E o Avernavírio cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim De geral na casa toda E do coração esqueci De geral na casa toda E do coração esqueci Mas o material de limpeza limpa a sujeira Não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim De geral na casa toda E do coração esqueci De geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado comprar o vejante que o meu acabou Mas o material de limpeza limpa a sujeira Não limpa amor Não limpa amor Não limpa amor Não limpa amor Vou descontar Vou descontar na sua cama A raiva que eu tô Aproveitar que cê me quer E ela me deixou Já é que ela disse que eu não presto Hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar E ela me perdoar E quem irá voltar Bem bem E não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorada Não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada Não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorada Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorada Não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada O término tem volta congelada Que a minha boca foi usada Já é que ela disse que eu não presto Hoje eu não vou prestar Hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar Ela me perdoar E quem irá voltar Vem bem Não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorada Não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada Não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorada Não me arranha E não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada O término tem volta congelada Ela não pode nem sonhar Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada